Música Música 293, temos o Hyundai HB20, ano 2015, modelo 2015, tem oferta de 21.400, senhores, 21.400, 21.400, enquanto mais eu tenho 21.400, 21.400, 21.400, 21.400, HB20, ano 2015, senhores, eu vou vender por 21.400, 21.400, 21.400, 21.400, uma, 21.400, Hyundai HB20, Comfort, ano 2015, modelo 2015, lote número 293, nosso pregão, senhor, estou autorizado a venda e vou vender por 21.400, alguém mais? 21.400, duas, 21.400, vendido. Opa, pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês, então, atendendo aí, a vários pedidos nos comentários dos vídeos, vamos ver vários HB20 nesse vídeo, um vídeo só de HB20, como eu falei para vocês naquela live, tinha vários HB20 nesse leilão, então, estava aparecendo concessionária da Hyundai, então, deu para fazer um vídeo aí, só com HB20, esse daí, com os 5% e o ICMS, saiu por 22.684, a FIPE 34.464, então, saiu ali por mais ou menos 65% da FIPE, esse Hyundai HB20, e aí, o que é que vocês acharam? Valeu ou não? Valeu a pena? Deixe nos comentários ali, e também, não esquece daquele like, beleza? Vamos para o lote número 53, senhores lote número 53, nós temos um Hyundai HB20, era em 2017, modelo 2018, tem por esse HB20, senhores lote número 53, nós pegamos uma oferta de 29.200, 29.200, e quanto mais, senhores, eu tenho 29.200, 29.200, 29.200, 29.700, 32.200, 32.200, tenho 32.700, 32.700, eu tenho pela HB20, senhores, estou autorizando a venda, 32.700, senhores, eu vou vender, HB20, era em 2017, modelo 2018, lote número 53, nosso pegão, eu vou vender por 32.700, 32.700, uma, 32.700, senhores, eu tenho HB20, era em 2017, modelo 2018, com apenas 33.500 km, senhores, vou vender por 32.700, 32.700, duas, 32.700, vendido. Olha aí, para quem pediu HB20, sedã, tem esse daí, 2017, 2018, com os 5%, e o ICMS ficou em 34.662, a FIPE 43.653, saiu ali por mais ou menos 79% da FIPE. Próximo lote é o 374, é um Hyundai HB20, 1.6, ano, modelo 2019, HB20, lote 374, vamos começar nesse HB20, os senhores, com uma oferta de 33.600, 33.600 pelo HB20, 34.100, 34.100, lance do Lininha, eu tenho 34.100, 34.100, 34.100, agora 600, 34.600, 34.600, eu tenho no HB20, lote 374, 35.000, eu tenho no lote 374, eu tenho alguma oferta, 35.000, 35.000, eu tenho, vou vender, 35.600, 35.600, eu tenho autorizado a venda do HB20 por 35.600, 35.600, 35.600, 35.600 pelo HB20, 374, 35.600, uma, 36.100, 36.100, eu tenho agora no Hyundai, no HB20, 1.6, ano, 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 36.100, senhores, alguém mais sem interesse pelo HB20, 36.100, uma, 36.100, lote 374, duas, 36.100, alguém mais, bem, bem, diga, Hyundai, HB20S, ano, 2014, HB20, lote 88, 27.400, é o lance no HB20, 27.400, eu tenho como oferta da Juliana, eu tenho 27.400, 27.400, 27.400, 27.400, é no Teno, HB20, lote 88, eu tenho como oferta 27.400, 27.400, é o lance, alguém mais sem interesse pelo lote 88, 27.400, eu tenho, estou autorizado a venda, 900, 27.900, entrou o lance do Bruno, eu tenho como oferta agora 27.900, 27.900, 27.900, 27.900, no lote 88, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 27.900, 27.900, 27.900, 27.900, no HB20S, duas, 28.400, 28.400, eu tenho pela, pelo HB20 eu tenho 28.400, 28.400, 28.400, 28.400, senhores, alguém mais? 28.400, uma, 28.400, lote 88, duas, 28.400, vendido. Vendido. 5 é um Hyundai, é um HB20S, 1.6, 17, 18, HB20, lote número 5, vamos começar nesse HB20 com ofertas a partir de 40.000, 40.000 pelo HB20 eu tenho uma oferta de 40.000, vamos começar com 40, 40.000, vamos começar pelo HB20, 40.000, 40, 40, 40, 40.000 eu tenho uma oferta de 40.000 e 500, 40.000 e 500, 40.000, 40.000 e 500, 40.000 e 500 eu tenho 41, 41 eu tenho alguma oferta de 41.000 no HB20, 41, 41, 41.000 e 500, 41.000 e 500, 41.000 e 500 no HB20, 42, 42 eu tenho alguma oferta pelo lote número 5, 43.000 e 500, 43.000 e 500, 43.000 e 500 eu tenho 43.000 e 500, 43.000 e 500, 43.000 e 500, 43.000 e 500, senhores, alguém mais? 43.000 e 500? 44.000, 44.000 agora pelo HB20 eu tenho 44, 44,000 lança no HB20, 44.000, 44,000, 44,000, 44.000 pelo HB20 eu tenho alguma oferta e estou autorizado a venda, alguém mais sem interesse fazer alguma oferta superior a 44.000? 44,000, uma, 44.000 pelo HB20, 2017, modelos 2018, duas, 44.000, vendido. lote número 305, nós temos o Hyundai HB20, ano 2016, modelo 2017, senhores, tenho já oferta de 29.000, 29, 29, 29, 29, 29 mil e quanto mais, senhor, tenho 29 mil, 29 mil, senhor, tenho pelo Hyundai HB20, ano 2016, modelo 2017, e pelo ano, senhoras e a quilometragem dele está muito boa, 36.477 quilômetros a ponto do odômetro, senhores, pelo ano, realmente uma quilometragem baixa, 29 mil, senhores, tenho 29 mil e estou autorizado a venda, 29 mil, uma, 29 mil, senhores, eu tenho Hyundai HB20, ano 2016, modelo 2017, eu vou vender, senhores, por 29 mil, alguém mais tem interesse, 29 mil, duas, 29 mil e quinhentos, 29 mil e quinhentos, e quanto mais, senhor, eu tenho 29 mil e quinhentos, 29 mil e quinhentos, 29 mil e quinhentos, e quanto mais, senhor, eu tenho 29 mil e quinhentos, 29 mil e quinhentos, senhores, eu vou vender, 29 mil e quinhentos, uma, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, eu tenho pela HB20, senhores, eu tenho 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, senhores, eu vou vender, 30 mil, uma, 30 mil, senhores, é Hyundai HB20, ano 2017, Modelo 2017 Odômito apontando 36.477 km Pouco rodado pelo ano Vou vender por 30 mil, senhores Alguém mais? 30 mil, uma 30 mil, senhores R Hyundai, HB20 Ano 2016, modelo 2017 Lotto 305 Vou vender por 30 mil Duas, 30 mil Vendido Olha aí, pessoal, é HB20 que não acaba mais Um saindo com os preços mais ou menos E outro, nem tanto, hein? 315, nós temos um Hyundai HB20 X Era 2013 Modelo 2014 Tenho já oferta de 27 mil Por esse HB20, senhores 27 mil, 27, 27, 27 27 mil, e quanto mais, senhores Eu tenho 27 mil, 27, 27, 27 27 mil, eu tenho pelo HB20 Senhores, 27 mil e 500 agora 27 mil e 500 27 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 27 mil e 500 27 mil e 500, senhores Eu tenho e vou vender 27 mil e 500 27 mil e 500 Uma 27 mil e 500, eu tenho 28 mil 28, 28, 28 28 mil e quanto mais, senhores Eu tenho 28 mil 28 mil, senhores Eu tenho 28 mil e 500 28.500 28.500 e quanto mais eu tenho 28.500 28.500 28.500 eu tenho Hyundai Gabi 20 2013 modelo 2014 estou autorizado a venda vou vender por 28.500 alguém mais 28.500 duas 28.500 vendido 28.500 e esse HB20 com 5% e o ICMS ficou em 30.210 a FIPE 38.933 mais ou menos 77% da FIPE esse HB20X o modelinho ali mais praieiro do HB20, beleza? Para o lote número 297 lote número 297 nós temos um Hyundai HB HBX HBX ano 2013 modelo 2014 quanto custa-se para o Hyundai mais senhores já tenho oferta de 28.500 28.500 e quanto mais eu tenho 28.500 28.500 28.500 28.500 e quanto mais eu tenho 28.500 28.500 eu tenho já estou autorizado a venda por 28.500 28.500 e eu vou vender 28.500 uma 29 29.000 29.000 29.500 29.500 e quanto mais eu tenho 29.500 29.500 29.500 29.500 eu tenho 30 30.000 30.000 30.000 30.000 e quanto mais senhores eu tenho 30.000 30.000 30.000 30.000 eu tenho pelo Hyundai HB20X ano 2013 modelo 2014 tenho 30.000 estou autorizado a venda alguém mais se tem interesse 30.000 uma 30.000 e quanto mais senhores eu tenho 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Hyundai HB20 ano 2013 modelo 2014 vou vender por 30.000 senhores alguém mais 30.000 duas 30.000 vendido então pessoal vocês viram o vídeo aí teve HB20 para todos os gostos e bolsos também eu estou deixando agora para vocês a tela final do leilão acompanhar esse leilão online então aí tem todas as informações do veículo ar-condicionado direção vidro câmbio automático se tinha ou não se tem alguma observação então tudo aí para vocês beleza então vou deixar vocês aí curtindo as informações e já vou partir para a edição do próximo vídeo beleza um abração para vocês e até amanhã tchau 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 tchau